É a Vila Baiana, com a Colômbia, qualquer chuvinha, é isso que acontece. O seu histórico tem que trabalhar, descarregar, gosta de chuva, com água na canela. Cinco minutos de chuva, galera. Já tá feio. O estado da caminhonete, daqui a pouco tá cheio d'água. E o poder público aí fazendo com os bueiros, toda chuva é isso. Não vejo um caminhão aí fazendo com nada, fazendo manutenção nas vias. Essa é a Vila Baiana. Isso porque a chuva só começou, hein? Daqui a pouco vocês vão ver o que que vira isso aqui. A água invade a casa de todo mundo. Rua Colômbia, Vila Baiana. É, David. É aqui na Vila Baiana, isso é só uma das ruas. E não dá pra chegar nas outras, porque as outras são todas alagadas. Estou lá lá embaixo no cruzamento, ó, agora na canela lá com as pessoas. Pode chegando no janeiro lá, ó. A moto teve quase coberta lá embaixo lá, ó. Chegou a Rujá. Avante, Guarujá. Não sei pra onde, mas avante. É isso aí, galera. Um grande abraço. Um grande abraço.